Oi pessoal tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal estou arrumando as coisas aqui porque hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz na vida gente ensaio de gestante gente ensaio de gestante deixa eu mostrar o tamanho da minha barriga vai é claro você e as meninas também vão lá tô lá nossa barraca lá deixa eu mostrar como é que tá minha barriga olha só gente tamanho da minha barriga então partiu fotos né porque agora tem barriga para gente tirar foto olha lá gente já separei as roupas que eu vou levar para as meninas umas roupinhas umas rosinha uma azul espere uma sandália para mim jaqueta e é isso aí bora partiu e um tablet para as meninas porque enquanto eu vou tirar foto as meninas vão ficar né elas vão tirar foto também mas para não ficar muito tempo sem e ai ai sumiu uma seringa do remédio cadê a seringa do remédio a cara da Laura não tá comigo tá com a mamãe comigo não corre corre cadê a seringa do remédio elas são brincando de médio a Helena sabe cadê a Helena sei então ó olha lá olá 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 eu que sei eu que sei vai vamos ver entrega para ó para a doutora Andressa elas tá brincando de doutora que no caso a Laura era doutora né Laura não não você nunca ia achar eu era doutora você era muito obrigada maravilha ainda bem que as crianças tem medo de fazer vamos tomar remédio olha mostra como é que toma remédio deixa eu ver se a Maria sabe para passar o coça-coça né coça-coça olha lá é remédio de alergia né Maria Maria fala oi pessoal diga oi dá oi eu sou toda alérgica pessoal olha fala para o pessoal aqui ó que a Dinda vai tirar foto de quem agora de quem foto do Didiel hoje pela primeira vez na vida eu vou tirar foto de gestão animada vamos lá tirar foto vamos meninas até depois vamos vem 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 ó ó chegamos quem tá animada para tirar foto Gabriel gente eu vou deixar o contato da Joyce aqui embaixo hein nós vamos mostrar o estúdio dela e a gente tirou foto de Natal já de Páscoa eu não sei como é que tá o cenário como é que tá o cenário tão ansiosas para ver como será que tá o cenário a tia eu já tá esperando ele com o coelho a sozinha vira o pé aí ó antes de entrar da mão aqui ó dá a mão para mim isso é outro pé olha só que lindo a cenário esse aqui é de Páscoa na verdade elas queriam a Laura já tá preparada já mas hoje ó cenário é todo a mamãe ela tem vários figurinos aqui e é da primeira vez de fazer foto de grávida meu Deus que emoção hahaha eu vou postar ali e pôr a mão lá em cima e aí ó para quem que deu barriga e gente a roupa ah é uma roupa literalmente rapaz ops a mão mais confortável e aí peraí que eu acho que eu vou abrir um pouquinho aqui assim arruma seu cabelo do lado de cá enquanto tá aqui a mamãe fazendo fotinhas as crianças estão aqui se divertindo e aí e aí meninas tudo bem aí sim hum hum tudo bem barato estão vendo vídeo não eu não vou lá ver mamãe tirando foto olá tá linda essa foto hein olha que coisa é é é quem te vê que te vê tem que te afonso tá me abrindo na foto em tá ah ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Né, Lena? Mas foi... A tia Joyce é muito, muito paciente, meu Deus do céu. Ô, Glória. É, foi jeito de uma criança, hein? É. E aí teve um ensaio da Páscoa do Natal. Olha aqui, ainda tem. Tá Páscoa, né? Foi muito legal aqui. Vamos, dá tchau. Cadê? Tchau. Vamos levar a mudança. Hoje a gente veio de mudança. Dá tchau aqui, ó. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Até a próxima. Tchau. E aí, quem vai levar bolinho embora? Ô, meu Deus, tem que ir com a tia Joyce levar bolinho. Eu peguei de morango, mas agora... Bolinho. Pegou chocolate. Gente, bolinho. Suco. De estrela. A tia Joyce é muito legal, né? Ela deixa a gente levar bolinho. Pera aí, papai vai abrir, Eliane. O ovo da Páscoa. O ovo da Páscoa. Oi, voltamos. E quem quer chamar as meninas pra comer o quê? De vergonha. Geladina. Até a Jane ficou feliz e veio te ver. Olha lá, quem chegou? Já tiramos todas as fotos. A Dinda tirou foto do... Quem que tá aqui na barriga? Olha aqui. Não precisa ter medo da Jane. Oh, meu Deus. Ai, medo de cachorro. Quanto e quem tá aqui na barriga? Quem tá aqui na barriga? Quem tirou foto? Maria, quer dar o Didiel. O Didiel. Ficou tão bonito. O Didiel vai comer a gelatina? Vai. O Didiel vai comer a gelatina? Ele gosta de gelatina? Gosto. Como que ele come gelatina? Não, não, não. A Maria, a Maria, você pode dar o ovo? Um petisco pra Jane? Amanhã ela dá, porque hoje vocês já deram, né? Não, só um quadradinho. É que hoje vocês já deram, né? Ah, mas só já deram. Vem, vamos comer tititinho. Vamos. Cadê a Helena? Helena, né? Nossa Senhora, tá batendo. É a festa da gelatina. É a festa da gelatina. Ai, que delícia, meu Deus. Que delícia de festa de gelatina. Que coisa que ele batia. Cadê a foto? Cadê a sua foto de grávida? Uma foto de grávida sua. Não tem, né? Aqui. Pera aí. Eu tenho que continuar. Só tem aqui, ó. De neném. Cadê? Ela já tirou a foto de grávida. Hum, eu não. Quer ver, ó? Vamos ver. Cadê? Eu nunca tinha... Ó. Não, é o álbum da Mariana. Ah, é porque daí é... Ah, olha lá. Tem branco assim também. Que lindo. Eu quero gelatina. Viu? E essa foi a minha primeira vez. Eu quero gelatina. Ai, tem de azul também. Eu quero gelatina. Eu quero gelatina. Eu quero gelatina. Nossa. Ah, já acabou nada. Eita, pera aí. Ah, não. Para. Olha só. Que fofura, gente. Olha o tamanho que ela era. Olha o tamanho. Olha. Olha a cara que só perca. Vamos, só falta. Vamos achar, vamos achar. Olha o tamanho. Olha na mão da gente. Para você ver o tamanho que a Maria Alice tem. E olha o tamanho que está ali comendo gelatina agora. Olha a cara dela. Quem quer essa comedora de gelatina? Então, por isso que eu falo que vale a pena demais tirar foto. Eu não tirava. Eu não tenho álbum assim das meninas. Não, eu tenho de um ano da Laura. De um ano da Helena. Mas assim... Ah, tem o New Bording da Helena, mas eu demorei muito tempo para fazer. Do Gabriel eu não vou demorar muito. Agora, em saio de gestante eu não tenho de nenhuma. Eu tenho fotos assim, aleatórias. Ei, Andressa? Fotos aleatórias no Barigui. No Barigui não, no Botânico. Aqui em Curitiba. Mas dessa vez... Gente, as fotos ficaram maravilhosas. Então me segue no Instagram para vocês verem o resultado das fotos. E espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o contato da Joyce aqui embaixo. A Joyce tem uma super paciência com criança. A gente já tira foto das meninas também. Agora a gente fez ensaio de Natal e de Páscoa lá. Ficou a coisa mais linda do mundo. Então assim... Sério. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. No box de informações. E espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Com produção de gelatina. Com produção de caldinho de gelatina. Eita! É a minha famosa de gelatina! Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!